Bom dia, eu estou aqui com o Williams, Corupá. O Williams pagou a consultoria para mim fazer a recomendação técnica em cima das análises de solo e folha, certo Williams? Sim. Estamos aqui praticamente, a recomendação foi feita ali em setembro, né? Isso. Em calcário, adubação. Esterco. Esterco, as pulverizações com micronutriente, que são os folhares. Você começou ali em setembro todo o trabalho, né? Outubro. Outubro começou todo o trabalho. Outubro, novembro, dezembro. Nós estamos aqui em janeiro, dia 17 hoje. Dia 17. Seu depoimento em cima do que você viu até agora. O resultado é bom. Apesar da chuva de pedra, né? A chuva de pedra pegou bastante aqui no Bananal. E poderia estar melhor, se o manejo fosse um pouco melhor. Mas o tempo não ajudou. A gente tem todo aquele tempo, né? Aham, que está um pouquinho atrasado a desfolha, desbrota, né? Mas o resultado é bom. A qualidade de folha melhorou? 100%. A brotação com relação ao desenvolvimento, saída do perfil mais em profundidade. Muito bom. Os produtos são bons. Aham. Recomendação muito boa mesmo. Se você seguir a orientação adequada, funciona mesmo. Funciona bem, né? O clima ajudar também, né? Sem dúvida nenhuma. Então tá bom, agradeço aí e sempre é válido o depoimento, né? Porque vale muito mais você falando como produtor do que às vezes como eu falando, né? Mas é questão de confiança e credibilidade. É isso aí. Valeu, abraço. Valeu.